Música Bueno moçada, mais um sem alambrado pela Lagoa TV E no programa dessa semana eu quero puxar um pouco a brasa pro meu assado, pro nosso assado Esse cara que tá aqui do meu lado, meu filho Juan Pedro Vigolo Ele me acompanha nos palcos antes mesmo de caminhar A mãe dele colocava ele sentadinho ali, ali ele ficava mais adiante com seu banquinho e um violão E assim dessa maneira foi crescendo, começando a falar Me lembro que a primeira participação dele comigo foi declamando o versinho da Rua 13 de Maio Daquela música nossa num show Depois foi cantando Guri e depois mais adiante cantando as nossas próprias composições E assim ele foi crescendo até os dias de hoje Isso há 16 anos atrás Então é de ficar de peito estufado, é de ficar orgulhoso Ter esse cara do meu lado, me acompanhando esse tempo todo E o programa de hoje é justamente pra coroar essa parceria Uma composição de várias que já fizemos Aonde eu faço a letra, ele coloca a melodia e interpreta E essa composição vai estar no nosso próximo CD Além do tempo Uma composição que chama-se De Pai Pra Filho Aonde o Juan Pedro Vigolo vai dizer pra nós agora A prosa calma e o conselho de valor Ronco de mate e o galpão ouve as verdades Olho no olho desses homens que conversam E trinta anos a diferença de idade O piá tem uma forquilha que lhe sobra O pai com o tempo foi juntando experiência E essa mistura de amor e sentimento Mescla de sangue, concentrados na essência De pai pra filho, um olho no olho um do outro É lindo quem segue o trilho, guarda uma dor e seu potro Depois do cacho, alço a perna bem seguro Outro rosilho desconfiado e bem grigeiro Que se cascou num chapadão em frente às casas Correu a espor e o mangueto calca-borteiro São dois camperos com o mesmo sentimento O pai se cascou num chapéu, guarda uma dor e seu potro O pai se orgulha e nem correu pra madrinha Um bem mais novo que tem muito pra aprender E outro mais velho que tem muito pra ensinar Dê pai pra filho, um olho no olho um do outro É lindo quem segue o trilho, guarda uma dor e seu potro Dê pai pra filho, olho no olho um do outro É lindo quem segue o trilho, guarda uma dor e seu potro E deste jeito, terminamos mais um Sem Alambrado pelo Lagoa TV Um baita abraço, fiquem com Deus Um baita abraço, fiquem com Deus